Gente, boa tarde, tudo bom com vocês? Escuta, eu tô fazendo uma escada aqui, lembrando, não sou profissional, foi o que me passaram pra me fazer e falaram, minha prima falou que se eu seguir passo a passo certinho, não dá errado. Então, o que eu vou fazer nessa escada aqui, eu vou gravar pra vocês e vou postar o vídeo. Então, aqui tinha um muro, eu já quebrei ele e agora eu vou quebrar um pedaço dessa laje daqui, contando da parede pra cá um metro, porque a escada vai ficar com um metro. Então, eu vou quebrar daqui até aqui. Vou quebrar esse pedaço daqui pra cá, pra achar o ferro da cinta, pra poder emendar no ferro da escada. E aqui, eu vou encostar essa laje mais pra lá, no muro, entendeu? Aí, pra isso, eu tenho que quebrar esse beiral aqui, pra achar o ferro, pra emendar na coluna também, nessa coluna daqui, só que da parte de baixo, pra poder ficar bem legal. Olha lá, aqui não pode deixar pra ver já a quantidade de empilho que já saiu daqui de cima. Negocinho à toa que a gente quebra, é uma poeirada que faz. Dá pra ver? E é isso aí. Aí, eu vou quebrar aqui e mostro pra vocês depois que eu quebrei, porque senão vai ficar muito barulho no vídeo, entendeu? Já volto com vocês com isso daqui quebrado, tá bom? Vou quebrar aqui. Olha onde eu tô. Agora, eu tenho que tirar esse fio daqui, esse fio não, essa instalação de eletricidade daqui, eu não sei mexer não, vou arranhar. Vou tentar. Tentando a gente consegue. Vou tirar essa instalação de fio pra cá, daqui e chegar pra cá, porque a escada vai pegar bem aqui, ó, nessa pontinha aqui. Aí, eu tô amarrando aqui. Lembrando, tá desligado, tá? O relógio tá desligado, senão vai dar choque. Aí, tô aqui, ó. Aí, ó, já fiz a ferragem, tá tudo direitinho já. Quando eu fiz o vídeo daqui, no caso, ontem, eu fiz o vídeo mostrando os ferros. Eu montando, mas sem querer, apagou o vídeo. Aí, ficou sem essa parte aqui. Mas daqui pra frente, eu vou ver se eu gravo pelo menos umas duas vezes pra não acontecer de perder o vídeo. Mas a armação de ferro é mais fácil do que escorar aqui. Porque o negócio da escada é aqui, no caso, é amarrar ela aqui em cima, bem amarrada, e lá embaixo no pé dela. Que é pra ela não descer, né? Depois eu vou botar a foto do antes e do depois. E depois eu mostro pra vocês como é que vai ficar. Ó, tá saindo. Eu quero ver depois eu ficar sem luz. Vamos ver. Eu vou ter que chamar o eletricista correndo. Eu já volto com você. Tá, vai com Deus. Eu já volto com você. Aqui, ó. Soltei. Agora vamos ver se o fim vai dar, né? Vamos ver se o fim vai dar pra chegar pra lá. Eu quero que a gente fique pra cá, ó. Assim já tá bom. Já volto com você. Já que a tia agora apertou, vou pensar de ajuda. Olha como é que já tá. Fou maluco pra botar essas treliças aqui, pra lá. Muito pesado, muito pesado mesmo. Eu ainda ia gravar pra vocês, mas não deu. Foi muito peso. Foi três pessoas pra ajudar e não tinha outra pra poder gravar. Foi muito ruim. Aí agora eu tô amarrando esse ferro escuro na parede e amarrando esse ferro. Quando chegar na metade da escada, eu vou mostrar pra vocês. Só uma confusão de ferro aí, ainda tem que amarrar, ainda tem que botar mais ferros assim. Entendeu? Aí eu vou... Já vou escorar por baixo aqui a madeira, que tá por enquanto só presa aqui. Mas antes de botar o concreto, eu tenho que firmar mais elas por baixo, mas eu vou mostrar pra vocês tudo direitinho. Tá bom? Aí quando eu estiver mais adiantado aqui o serviço, eu vou explicar um pouco melhor, quando vocês estiverem mais adiantado, como é que eu tô fazendo, como é que tem que fazer. E explico direitinho pra vocês, se vocês quiserem tentar fazer uma escada na casa de vocês aí, porque essa daqui é a primeira que eu tô fazendo. Vamos ver. Depois que o cimento endurecer, acredito que não vai cair mais não. Mas vamos ver, né? Quando estiver mais adiantado, eu mostro pra vocês, tá bom? Volto já. Gente, olha o que eu tô fazendo aqui. Chumbando esse ferro, chumbando, né? Martelando esse ferro pra dar na calçada. Ó o ouvido, hein? Ó o barulho. Vai escorar a escada. Tá. Vai escorar a escada. O bico aqui tinha que ter ficado para dentro. Eu vou amarrar aqui. Gente, valorize o pedreiro de vocês aí, porque serviço de pedreiro é duro, hein? Tchau. Tchau. A falsada aqui é dura. Tchau. 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 chegar lá em cima. Lá em cima já tem alguns, aí agora eu vou acabar de fazer, tomar uma água e já volto com vocês. Gente, estou aqui agora pregando os degraus, os degraus não, as madeiras dos degraus, né? Esse aqui já não ficou com 27, tem que botar para a porta. Tem que ter ajuda para poder pregar isso aqui, já está errado. Tem que ficar com 17 cada piso, no caso, né? Cada degrau que você vai pisar tem que ficar com 27. E aí A minha vez que já fiz isso. E aí E aí Vamos ver se agora vai dar certo. Eu estou toda atrapalhada a primeira escada que eu faço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ver, depois eu vou medir tudo de novo, se tiver errado, a gente solta de novo e prende de novo. Negócio que uma hora vai dar certo. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Gente, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou precisar de ajuda. Então eu não vou poder gravar. Eu vou pregar mais alguns aqui pra baixo. E volto com vocês depois pregando do lado de lá e explicando mais um pouco quanto tá ficando de altura, quanto tá ficando de altura de cada degrau e de comprimento de cada degrau. Já volto com vocês já. E aí, pessoal. Ó, tô agora colocando as travas do degrau, né, do espelho, da madeira, que é pra não descer. Aí eu vou colocar um, tudo medidinho, bonitinho, um em cada um. Pra poder escorar, pra ele não descer com o peso do concreto, no caso, né. Aí eu vou pregar assim e vou repregar assim por dentro. Pra não acontecer dela subir. Embora tenha uma madeira aqui que não vai deixar ela subir, mas é bom pregar. Outra coisa, deu errado os degraus, eu tava botando muito pra cima essas madeiras. Então tive que descer mais. Com o sufo. Mas agora eu acertei. Graças a Deus agora, agora vai. Aqui, medindo aqui direitinho, ó. Tudo com 20 sé. E faz o contorcionismo aqui. E faz o contorcionismo aqui. É, gente, daqui a pouco eu acabo... Eu acabo de mostrar pra vocês como é que vai ficar. Vou precisar de ajuda. Aí quem tá filmando vai ter que me ajudar. Será que vai ficar bom? Vou lá pegar mais dinheiro. Ele tá filmando. Pra botar no YouTube. É cameraman, ele. Melhor aqui. Eu... Não é? Não. Vamos lá. Agora a planta, agora não pode se amarrar. Pessoal, será que agora vai? Gente, é muito importante vocês estarem fazendo isso aqui também, quando for encher. Aqui é para poder ir acertando o concreto todinho, para quando você tirar a madeira ficar o mais reto possível, não ficar aquele concreto caroçudo, entendeu? Aí depois, conforme for descendo, o que bate um pouquinho aqui, a gente vem acertando aqui. Ainda vou acertar para ficar igual esse daqui, ó. Mas depois, quando eu acabar de encher ela toda, eu vou vir acertando, para não ficar esse cimento assim, meio grosso. Aí, gente, estamos chegando ao sinal. Falta pouco. Eu pensei que fosse gastar cinco sacos de cimento, só estou gastando três. Economizei dois sacos. É, gente. Graças a Deus, estamos finalizando a escada, também para almoçar. Gente, graças a Deus, finalizei. Só mais um pouco. Graças a Deus, porra tudo em paz, não aconteceu nenhuma eventualidade. E é isso aí. Vamos ver, depois que tirar as madeiras, como é que vai ficar. Olha aí, pessoal. Como é que ficou a escada? Primeira escada que eu fiz, pelo menos, ainda não caiu, não. Gente, o vídeo foi esse. Se vocês gostaram, curtam e comentem aí abaixo o que vocês acharam da escada. E não se esqueçam de se inscrever no canal se você não é inscrito, tá bom? Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, fiquem com Deus. Tchau, tchau.